Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu, Rose Moraes, passando agora a tarde para deixar um conteúdo para vocês bem bacana já referente a algumas plantas que estão no nosso catálogo, olha que coisa mais linda isso aqui então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a primavera, sobre a entrada da primavera, essa saída do inverno o que mudou no nosso cultivo, o que está acontecendo e olha para quem não sabe, o pom pom também tem floração está saindo ali, o coitado está mais pendente do que tudo, gente então para quem não me conhece, eu sou a Rose Moraes, esse é o canal Rosa de Pedras Documentas já sejam todos muito bem-vindos, se você não é inscrito ainda, já se inscreva e se é inscrito, já vou pedir aquele like para ajudar aqui no conteúdo já que está escasso, né gente, então vamos dar uma levantada aqui e bora para o vídeo, deixa só mostrar mais um pouquinho aqui de como elas estão que a gente vai para uma outra bancada que eu fiz, num outro espaço, mostrando determinadas plantinhas olha que coisa mais linda isso, bora lá? Gente, tudo bem com vocês? Olha a sumida aqui de novo gente, peço desculpas pelas ausências, pela falta de conteúdo eu sei que vocês gostam e eu também adoro, porém eu tenho aqui agora essa nova empreitada que são as vendas e aí quando você trabalha com sonhos, então você tem que trabalhar direitinho porque pode causar frustrações, que não é o nosso caso mas a gente trabalha para que isso não ocorra então para quem não me conhece, eu sou a Rose Moraes esse é o canal Rosa de Pedras Suculentas, já sejam todos muito bem-vindos e a gente vai falar de uma coisa hoje que é bem bacana que é a entrada da primavera mudança de estação quem gosta mais dessa estação, quem não gosta quais os gêneros que se dão bem isso a gente vai aprendendo no dia a dia até porque nós somos de um país tropical e tem essa variação no clima então primeiramente gostaria de agradecê-los imensamente pela parceria aqui no nosso canal então fica aqui a minha gratidão meu muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês e a coleção de vocês também então gente, o que eu tenho notado aqui agora que eu estou fazendo as vendas então quando eu compro uma suculenta o que eu faço com ela primeiro? eu faço a adaptação dessa planta então eu a adapto para o meu cultivo da forma que eu cultivo para depois eu enviar para vocês então muita gente quando recebe fala, Rose, nossa ela veio grande ela veio colorida, ela veio isso, veio aquilo é porque gente, eu tento passar para vocês a forma que eu gostaria de receber a minha planta tem falhas? tem, planta é viva ela tem vida, né? então se não está legal ela vai morrer ela vai despertar lá, ela vai fungar então tem todas essas variáveis que acontecem, já aconteceu várias vezes comigo como compradora e acontece também como vendedora e a gente vai aprendendo então o que eu tento fazer agora? comprei a planta, eu vou me adaptá-la ao meu cultivo depois de adaptada eu envio para vocês então deixa eu falar um pouquinho sobre mudança climática a gente saiu aqui, nós aqui que tivemos um inverno mais rigoroso então nós saímos de um tempo frio e a gente já entrou para um clima bem quente e aqui onde eu moro, estou falando da minha experiência já começou muita chuva, inclusive até chuva de granizo essa semana teve aqui em Arujá, né? não abrangeu aqui o meu bairro, mas teve então é uma estação que é muito quente e tem aí possibilidade de pancadas de chuva, né? aí eu falo, Rose, suculenta gosta de chuva? qualquer planta gosta de chuva ela contém nitrogênio então quando a suculenta toma esse banho de chuva o que que acontece? ela vai crescer, né? e se é uma suculenta que está num espaço que tenha bastante sol vai secar rápido esse substrato ela vai receber aí essa carga de nitrogênio e vai ficar tudo lindo, maravilhoso mas se você é uma cultivadora como eu, Rose Moraes que tenha dificuldade em encontrar o sol, né? na quantidade certa para as plantinhas então fica um alerta, gente muito nitrogênio, pouco sol a sua planta vai crescer, vai estiolar vai perder compactação, coloração porque está recebendo muito mais do que necessita para ficar bonita, tá? lembrando que suculentas são plantas de clima semiárido que é desético praticamente muito sol, pouca chuva então elas amam, né? e se adaptaram a isso por isso que são gordinhas tem uma grande reserva de água então é como o nosso organismo, né? então quando a gente excede na alimentação o organismo vai captando isso vai guardando, guardando para fazer a reserva, né? porque se um dia a gente tem aí dificuldade e passa por um período escasso eu tenho a reserva que vai conseguir manter o meu organismo bem por mais tempo então mesma coisa as suculentas quando elas entendem que está favorável mas pode ficar de escasso então elas já armazenam toda a água possível na sua formação nas folhas, né? por isso que dá essa compactação bonita para que se um dia precisar usar ela vai usar essa água lá das folhinhas de baixo que vem murchando e vai prolongar a vida da planta por mais tempo quais os cuidados que nós devemos ter com a chuva? demasiadamente muita chuva então, por exemplo o substrato está muito úmido eu não tenho sol para secar durante aí a semana então essa planta corre um grande risco de fungar porque ela está com muita rega ela entende que está com muita rega ela vai quando uma planta amela é porque ela vai sugando ela vai sugando ela vai se hidratando hidratando ela não tem um parâmetro, né? substrato molhado ela entende que tem que fazer ali a absorção por isso que as plantas melam, né? e aí, por exemplo você tem uma planta com uma grande capacidade de água e com muita umidade vai cair vai cair folha vai fungar vai desmontar inteira então o que você deve fazer? regar menos né? então, por isso que sempre eu falo até dou dicas para vocês que compram por exemplo vai fazer uma uma floreira comunitária separa as plantas que tem maior necessidade de rega e coloca todas juntas as que não tem essa grande capacidade de essa grande as que tem grande armazenamento de água já coloca em potes individuais substrato muito úmido essa planta pode melar, tá? então, quais os cuidados que nós temos que ter? primeiro observar se o seu espaço tem bastante sol durante o dia né? se tem bastante sol lógico o sol é durante o dia né? não tem jeito de ter sol à noite então, se tem bastante sol durante o dia tomou a chuva não tem problema tá num pote pequeno razoável né? não vamos colocar uma suculenta pequenininha num pote enorme que não vai dar certo então o substrato ele tem que secar rápido então choveu tem bastante sol vai secar o substrato tudo ok não tem problema algum é um fertilizante a chuva tem que é o nitrogênio então ela serve como um fertilizante pra sua planta se tem pouco sol tem chuva e tá chovendo muito então você tem que dar aí uma controlada tira essa planta da chuva se tiver condições põe uma proteção mesmo que seja provisória como eu fiz aqui as minhas proteções são com plástico desse plástico de cozinha mesmo pra que você proteja pelo menos agora no tempo de chuva o plástico ele transmite toda a luminosidade você não perde nada da incidência do sol e vai proteger contra a chuva tem gente que faz esse cultivo na chuva e não tem dificuldade alguma porque tem esse excesso de sol mas quem não tem tem que proteger e eu não consigo fazer o meu cultivo gente como que eu posso falar pra vocês como vários vídeos que eu vi que o pessoal cultiva na chuva tem lá o nome do seu cultivo que eu não acho interessante eu falar agora mas aqui não funciona então eu não indico pra vocês então só vou falar o que funciona e outra coisa por exemplo quem cultiva no tempo tem também as variáveis da chuva de granizo que pode aí de repente cair uma pedra aqui ou várias pedras numa camaleão vai destruir a planta porque ela tem uma facilidade de quebrar muito fácil então tem esses riscos do cultivo no tempo mas é uma opção excelente pra quem tem essa condição de muito sol só tem que tomar cuidado com essa proteção pra não ter problema com a chuva de granizo e cada um sabe como é a sua região né então a minha aqui chove muito o meu quintal tem sol de menos e eu corro pra que elas fiquem bem né e aproveitando o ensejo vamos falar um pouquinho aqui de algumas plantas que tem uma total transformação né com essa incidência de sol e outra coisa que é bem interessante vocês podem notar que as equiverias no inverno pra quem tem a mudança de clima elas ficam muito mais estressadas né porque elas entram em dormência e tem também o desconforto né do frio então as plantas que estão em dormência no inverno e nas regiões que tem essa condição elas ficam muito mais coloridas a coloração fica muito mais bonita no entanto olha vou mostrar uma coisa pra vocês que é muito interessante no entanto aquelas que são mais tem maior desenvolvimento ou melhor desenvolvimento no inverno elas não ficam tão coloridas quanto agora na primavera e no verão né porque agora elas estão em dormência olha essa crássula rogerce ela está em dormência e está passando um carro voltando aqui que o carro do circo está indo embora olha que maravilha gente tem circo na cidade então as crássulas elas são plantas que entram em dormência agora então elas têm um estresse além do da sua condição favorável né que está em dormência está trabalhando pouco então olha que coisa mais sensacional essa planta né e no inverno que é onde ela está em plena atividade ela não fica tão linda assim porque ela está numa fase de plena atividade está com conforto está absorvendo bem água está num clima que ela se desenvolve melhor então as crássulas o cedum se colorem mais na primavera e no verão porque eles estão em dormência olha que coisa mais linda isso aqui ó por exemplo ah Rose mas eu tenho uma loela que é essa daqui e ela está bem está ficando bem colorida agora por que que ela está ficando bem colorida porque já é uma tendência da loela ela tem essa a pigmentação na coloração dela então ela ficará sim acentuada porque está tomando bastante sol e essa pigmentação gente quem se desenvolve né quem desenvolve essa pigmentação é é uma proteção da planta tá então assim não é que coloquei a planta no sol ela é totalmente verde e ela vai ficar colorida porque eu a coloquei no sol não ela já tem no traço genético essa coloração e o sol fará com que ela coloque isso pra fora que ela transmita isso porque isso faz parte da proteção da planta pra que ela não se queime tá então por isso que ficam essas cores exuberantes olha que coisa mais linda isso aqui até a rosulária se colore nessa estação primavera e verão essa é a rosulária platifila pra quem não conhece olha que coisa mais linda então todas as plantas que estão em dormência e tem essa tendência de pigmentação vocês terão plantas lindíssimas se cultivarem da forma certa dá uma olhada nisso aqui essa é uma money maker variegata crassula money maker variegata é uma crassula que se desenvolve no inverno e olha a coloração dela no verão na primavera e verão que coisa mais linda é o estresse aqui eu tenho a minha crassula hemisférica lindíssima essa é a da minha coleção tem outras que eu estou fazendo como matrizes porque eu já não consigo mais comprar essa planta mas essa é da minha coleção aqui eu tenho a suola quanto mais estressada quanto mais ao sol quanto mais estresse benéfico que é porque está tomando só na quantidade certa mais pigmentada ela fica tá gente essa daqui é o fórbia obesa olha que coisa mais linda já mostrei ela em um vídeo está muito barulho gente mas não tem como né é a obra que tem aqui do lado e infelizmente eu não consigo controlar esse barulho e ela veio pra cá um verde muito discreto e olha que coisa mais linda que está ficando e está tomando muito sol aqui é o cedo o Adolf Firestorm olha que lindo se não tomar pelo menos seis horas de sol por dia ele volta a ser verde né então aproveita agora que eles estão em dormência e tenta sugar aí o máximo que ele pode te dar dá uma olhada nesse cedo o obeso que coisa mais linda e eles vão se colorir mais agora porque estão em dormência aquilo que eu falei pra vocês então emitem essa coloração pra proteger do sol né é uma planta que gosta de pouca rega então regas pouca que eu falo são mais espaçadas não que você tenha que diminuir a quantidade de água vai colocar muita água até descer lá no fundo e muito barulho hoje até descer no fundo mas você pode deixar um espaço maior pra poder regar tá aqui eu tenho o crepúsculo é um cedo um também não consegui coloração dele no inverno ele não ficou legal e olha que coisa mais linda que tá agora e tá cheio de mudinhas lá embaixo gente aqui a citifuku me ama é uma equiveria lindíssima tá pintando bem ali as gordinhas essa daqui é uma planta que eu comprei ela era bem verde tinha algumas marcas vermelhas nas laterais ai gente tá muito barulho desculpa nas laterais e eu ai quando eu vi essa suculenta ela veio num num lote de especiais né mas sem identificação não tem identificação dela provavelmente seja uma híbrida mas lindíssima dá uma olhada na cor então quando eu vi toda verde só com uma bordinha vermelha eu falei ah essa vale a pena e super valeu a pena tá aqui não vai pro catálogo ainda que eu vou tentar identificá-la vou deixar ela como matriz aqui o cedum aurora vermelhíssimo olha que coisa mais linda gente pra quem não sabe é o rubro tinto né porém variegata então cedum aurora olha eu já tô identificando algumas plantinhas se vocês tem aí não sabe quem é né então já aproveita aqui essa daqui é a cedeveria marcos olha que coisa mais linda vou pôr bem pertinho até a iluminação deixa eu procurar uma iluminação aqui que favoreça olha isso aqui gente que coisa mais maravilhosa cor dele incrível né aqui a crassula umberti no inverno aqui ela ficava verdinha agora já tá toda marronzinha tem uma floração perfeita aqui é uma calanchoe marmorata também gente as calanques agora estão em dormência então deixa no sol né deixa essa planta estressar ela tem uma grande capacidade de armazenamento de água também é uma planta bem resistente né que precisa de muito sol pra não fungar aqui eu tenho o lemane né que é o coração partido linda essa planta dava floração lindíssima amarelinha equeveria zesta tá muito linda então é uma suculenta assim que eu gosto de deixar né adapto primeiro e depois sol porque quanto mais sol mais vermelha ela fica e mais linda vocês vão receber aí na residência de vocês aqui a talanchoe pumila essa é uma novinha que nós temos aqui no nosso cultivo eu tinha gente eu tenho uma paixão por plantas pruinadas e essa daqui ó a bluebird é uma equeveria lindíssima entrará no catálogo daqui a pouco essa eu tenho uma única muda que é subsessilis equeveria subsessilis todas as equeverias estão em plena atividade então gente aproveitem aqui o senesce olha que lindo aproveitem tirem extraiam o máximo que elas podem ó a tremedeira aqui o máximo que elas podem proporcionar pra vocês olha a sequeveria zaragosa olha a coloração dessa planta já tá adaptada só ao pleno então vem vem da estufa aqui pro meu cultivo e aí a gente acaba adaptando e fica essa coisa maravilhosa essa daqui é uma muda que eu estou preparando é uma híbrida de mandala linda essa planta eu tenho ela maior essa é uma cale com três cabeças cale argenta olha que coisa mais linda eônio goblã goblã olha que lindo olha a formação dessa dessa suculenta que coisa mais linda aqui equeveria paula que quando toma sol fica com essas bordas maravilhosas olha a vanbrin equeveria vanbrin também muito rosadinha aqui eu tenho esqueci o nome dele é um não sei se é um cacto esse variegata estará no catálogo também única muda essa daqui também é única é uma crássula captela campfire variegata lindíssima tá cheia de bebês lá embaixo então eu trouxe duas mudas uma é minha e essa eu vou disponibilizar no catálogo única gente olha os eônios que sensacional então no inverno quando eles estão em plena atividade eles não ficam com essa coloração linda porque não é então estresse estão no conforto né e aí quando eles entram no estresse que é o clima quente né desculpa em dormência que é o clima quente se estressam mais e proporcionam essa belezura de cor e essa cor não é porque eles estão sofrendo não tá gente eles imitem a cor pra proteger do sol tá aqui é uma variegata é uma híbrida de carne color lindíssima né a croma gente croma é o seguinte eu já comprei várias cromas tentando conseguir essa coloração aqui não sei se vocês conseguem notar e eu não consegui então um fornecedor me disse que tem dois tipos de croma uma que fica com essas marcas cromadas e uma outra que é totalmente de uma cor só né então tem um valor diferenciado eu aqui o meu valor é emocional que eu queria muito e graças a Deus eu consegui também vou disponibilizar pra vocês no catálogo que tem atualização hoje tá então ali croma equiveria croma essa daqui é equiveria pink line por que pink line dá uma olhada na cor das bordas dessa suculenta lindíssima gente então equiveria pink line aqui eu tenho a orostácea japônica orostácea japônica lindíssima no inverno ela praticamente some aí depois volta plena maravilhosa dá uma olhada nisso cheia de bebês aqui eu tenho a crispate beauty uma suculenta uma equiveria maravilhosa gente pensa numa planta linda linda se impõe muito e aqui uma lindíssima enorme equiveria moro olha que coisa mais linda essa planta aqui eu tenho uma medusa né uma euforbia nome popular medusa também dá uma floração lindíssima amarelinha aqui é uma equiveria elegans gente essa planta eu tenho ela no catálogo mas ela está maior e bem rosada as bordinhas é a coisa mais linda do mundo essa é uma raríssima que eu consegui para o nosso catálogo só duas mudinhas essa daqui é a crássula dúbia né então para quem está vendo o vídeo tem interesse só tem essa e mais uma outra muda tá gente aqui é o mirinai então eu não eu acredito que ele seja o cedo o mirinai cedo não me lembro agora gente acho que o mendosai é cedo acho que ele é uma não sei se é graptoveria depois eu vejo e deixo no final do vídeo para vocês pela floração ali não é cedo não acredito eu então o mirinai o que acontece ele vem com cor de paraguaense depois de um tempo que se estressa olha que gracinha um tom rosado e essa aqui é uma lindeza nova agora a nova identificada do nosso catálogo essa é a Equeveria Beverly Beverly linda maravilhosa é uma Equeveria importada tem poucos vendedores que tem ela aqui no Brasil e graças a uma amiga a Shirley minha amiga me mandou a identificação dela muito obrigada viu amiga grande beijo essa aqui é a Equeveria Mobile única muda estará no catálogo também de hoje Equeveria Lola voltamos com a Lola né então estará no catálogo agora também aqui uma crássula Moneymaker gente dá uma olhada essa é a Moneymaker mas aí nós temos a Moneymaker e a Moneymaker Variegata essa é só a Moneymaker mas ela é lindíssima e pinta todas essas bordas também de vermelho Hot Chocolate muito linda também bem estressada essa daqui é uma planta que eu não tenho a ID então se vocês tiverem conhecerem é uma suculenta grande veio no mesmo lote que a outra né porém não conheço a ID mas é linda olha a coloração dessa flora e ela é toda assim gente bom é isso que eu queria mostrar pra vocês é o que eu queria falar pra vocês então é suguem as suas suplentas né extraiam delas tudo aquilo que elas podem dar pra vocês e aí o tipo de cultivo que eu falo que é o mais bacana de todos né o sem frescura não é o sem mimi é no te vir alguma coisa é o cultivo consciente então cada um tem o seu com as suas condições então aproveitem as variáveis positivas que vocês têm e deixem suas suculentas mais lindas possíveis todo mundo pode é só adaptar então façam adaptação ao seu cultivo tenham consciência suculenta não é só um dinheiro gente é um apego emocional e afetivo dinheiro a gente trabalha comprar outro mas se você perde uma plantinha que você não consegue comprar é uma frustração você não consegue comprar mais é uma frustração que a gente tem né infelizmente então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje é rápido mas é de coração tá eu dedico a vocês grande beijo a todos fiquem todos com Deus e não se esqueçam tem atualização do catálogo hoje vou deixar o link aqui embaixo grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau